E aí, pessoal, tudo bem? Eu acho que eu gritei, tipo, aí parece que eu não gritei muito, mas aqui fora deu um eco do caramba. A minha casa ainda tá sendo reformada e tudo, eu mudei pra cá agora. Ai, eu tô muito cansado, cara. Sério, eu não tô muito animado pra poder gravar vídeo hoje, mas é o que tem que fazer, né? Então, vamos embora lá, eu vou pegar qualquer um mapa aqui mesmo, pode ser... Eu não tenho muito porque eu acabei de, tipo, baixar o negócio. Isso é um negócio que eu usei pra entrar, tá? Bora. Parkour, parkour. Parkour é legal, parkour é tudo que eu gosto, simpatia com as pessoas, é muito legal. Eu não posso gritar, eu não posso falar muito aqui porque senão dá ruim, né? Também que eu tô cansado pra caramba, é seis e meia. Tá difícil, tá difícil. Vamos... Começo por aqui. Nossa, eu acho impressionante o tamanho dos parkour do Roblox, vocês não acham? Tipo, é muito grande, sabe? Mas é repetitivo, sabe? Eu já fiz um monte de parkour aqui no Roblox, maior diabo. E, tipo, é sempre os mesmos desafios, só que é muito grande. É impressionante. E é difícil aqui porque eu nunca joguei isso na minha vida. Tô jogando agora, né? Ai, quase. Caraca, se der um mais travado o vídeo, só de não ficar com a... Não ficar com a qualidade legal, vou aumentar um pouquinho aqui. Calma aí, ó. Vou aumentar um pouco. Pra vocês poderem ouvir melhor. Sai fora! Eu odeio esses daqui, velho. Eu odeio demais. Silêncio aqui porque eu tô concentrado. Nossa, ele não sai, velho. Pronto. Agora esses daqui é pior, velho. Tipo, não. Esses daqui até são mais tranquilos, mas tem esses obstáculos aqui, sabe? Ah, não. Gente, eu vou, tipo... Eu vou tentar fazer vídeos de sete a seis minutos, sabe? Sete a menos... Sete pra baixo de minutos, sabe? Porque eu não tenho muito tempo aqui em casa. Tá tudo em obra, tá difícil. Ai, morreu outra vez e a minha cabeça foi. Eu não tô com tempo, não tô com... Ah, que droga. Nossa, pera aí. Que bicho doido. Mano, isso daqui era muito fácil. Era pra eu tá passando de primeira, só que... Encostei. Ah, vai cagar. Ai, meu Deus do céu. Vamos continuar, né, gente? Capaz de essa ser a última parte de eu parar aqui nesse parque... Eu não encostei! Ah, jogo... Ai... Tava em um outro vídeo, eu volte nesse mapa pra, tipo... Eu gravo quando eu tiver na parte que eu parei. Foi mal? É que a minha... A véia vai tomar... É que a minha mãe só deixa eu gravar... Só deixa eu gravar sete minutos, porque senão o celular dela fica muito cheio, sabe? Apenas por isso... A véia, eu nem encostei dessa vez, mano. O jogo tá bugando demais. A véia, eu nem encostei dessa vez. Ah, finalmente... Isso é mais tranco... Mais tranco é nada. Tá, esse eu acho que com certeza é o último que a gente vai ficar aqui. Não é tão difícil aqui, eu sou meio burro, né? É meio, eu acho que é um apelido. Meio, eu acho que é pouco, né? Agora eu vou ficar um pouquinho em silêncio, galera. Só pra tentar, tipo, passar disso e ficar concentrado. Ok? 3, 2, 1... Silêncio até. Aê, moleque! Pode, canhão! Uhul! Pensa, eu caindo errado. Essas fases aqui, pra ser esses bagulhos aqui, ó... É melhor tu fazer... Desse jeito! Oi, cachorinha, tudo bem com você? 3, 2... Ai, já encostei, né? Não. Só encostei a mão. A mão não importa. Tá de brincadeira. Minha cachorra tá tentando comer meu docinho. Vai. Vai, vai. Quase. Isso! Ih, aqui é só ir. Ah, não. Vai cagar. É esse daqui? É esse, moleque! Aê, caralho! Que cagada! Bora! Eita! Esse não é muito difícil, mas acontece que eu não sou muito inteligente. Tem que ficar assim, né, hein, galera? Eu acho que eu vou finalizar o vídeo por aí que você... O jogo tá bugando um pouco, né? Vocês podem ver. E eu acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui, galera. Até o próximo vídeo de Roblox. Eu vou começar a gravar dessa parte em diante. Ok? Eu amo vocês. Tchau, tchau! Tchau!